É essa coisa de ser mãe pra valer, de estar ali. A minha mãe, eu aprendi com ela isso, viver a maternidade com todas as suas delícias e suas dores e de forma comprometida, eu acho que essa é a palavra, se comprometer com a maternidade. Minha mãe sempre foi assim, ela me acompanhou desde pequena, você falou, nesses anos de carreira, ela que me levava, acompanhava, fazia. E hoje também, de longe, eu falei que vim aqui, ela já fala, ai, como é que você vai? Porque ela estimulou o teu sonho também, ela nunca foi contra, né? Ela nunca, não. É legal isso. Ela foi junto. A mãe, como professora, ela identifica a aptidão, a vocação. Ela foi junto, ela me levou, eu era muito pequena e, claro, com quatro anos de idade, ela ia... Aqui na Band, não foi? O Chacrinha aqui na Band, né? O Chacrinha aqui na Band. Eu, quando entrei hoje aqui, hoje é um misto de emoções, porque eu lembrei que... Eu comecei aqui, né? No caso, no Chacrinha. Depois, não, isso foi antes. Antes disso, eu tinha... O primeiro programa infantil que eu participei foi um programa chamado Pullman Jr., que era aqui na Band. E eu lembro que tinha uma apresentadora, que depois eu acabei encontrando ela há pouco tempo, ela mora em Miami agora e tal. E ela, essa apresentadora, eu fiquei encantada com ela. Eu era muito pequena, eu nem fazia muito televisão ainda. E foi logo depois do concurso do Chacrinha que também foi aqui, eu vim participar desse programa. Então, a Band tem essas histórias na minha vida aí. Mais um pouco, você pegava ainda o Pim Pampum, 7, 7 são 14 com mais 7, 21. Cada dia da semana, um programa é Pim Pampum. É, mole? Que isso, gente. Só eu e a Zizinho que vamos lembrar disso aqui também.